Começou? Depois me empresta a Jorge Arnaldo Cury e a Zbeck, dos autos do inquérito 359-2017. Boa tarde. O senhor foi o E-executivo da Camargo? Sim. Ainda é? Quanto do senhor em vez do senhor na Camargo foi? Na Camargo foi em 1997. 1997? Isso. Qual o cargo do senhor em vez do senhor? Eu me contei porque eu fui estagiário. Estagiário dele? Gênero. 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 E aí ficou lá. Fui efetivado. Aí fui efetivado. Trabalhei na parte de produção. Gênero. Eu me deixei do programa de yoga também. Mexi com a parte de suprimentos, compra do material. Depois, mais tarde, veio a Senju, com o Jementinho de Yoga. Gênero. É uma pessoa que lidera a execução do projeto. Depois, já mais ou menos em 2008. Eu me tornei um gerente executivo, que é como a gente passa a trabalhar na sede, não mais na obra, mas na sede. Eu me tornei cuidando de alguns estudantes, outros projetos. Eu me tornei um gerente executivo de um dia em 2011. Eu me tornei um gerente executivo e eu me tornei um gerente executivo. Diretor o que? O operacional. Eu sou diretora operacional. E quais são as atribuições do meu diretor operacional? O diretor operacional, a principal atribuição é acompanhar o ramo dos projetos, da execução e das outras obras. Ou seja, através de acompanhamento de resultado, de planilha, de cuidar de acidente no trabalho, enfim, programas, com os diversos projetos que ficaram na nossa gestão, uma performance boa. Entendi. Então, o senhor como diretor, o senhor fica na sede da companhia? Isso. E tem um contato direto com o gerente que está cuidando da obra? Perfeito. Esse está na obra direto? Esse fica na obra direto. O senhor tem uma interface com ele o tempo inteiro? Isso. Entendi. O senhor é diretor desde 2020? 11. 11. Final de 11. Muito bem. Nesse inquérito aqui a gente apura, eventual apagadista, dependendo de um agente público, que era diretor da companhia do METRO, do METRO. O que ele se refere a uma obra, que se viu que ele teria da minha 5, no momento à noite, a tomar um correio, a 5 dessa licitação? O senhor é o que, na época, da licitação? Essa é uma situação que ela durou muito tempo, então, eu comecei a cuidar de METRO e a gente executiva no METRO. Mas, cuidando de METRO, o senhor diz, é tudo relacionado ao METRO, é isso? Isso. Que tivesse interesse da companhia? Tudo que tivesse a... Os projetos que a BNP tivesse sobre a gestão da METRO ficava colocado como gerente. Como gerente. E eu entrei nessa função em meados de 2010. Mas, óbvio, funcionando gerente executivo, cuidando de METRO. Certo. Então, a licitação já estava em mudamento, né? Já tinha havido a pré-calificação, já tinha havido uma primeira rodada de entrega de preços, que depois foi cancelado, no 2017. E aí eu entrei, mais ou menos, foi quando o METRO publicou a segunda chamada de preços, para os votos de 2 a 8. Foi quando eu comecei a trabalhar com o METRO, que a BNP continuou a estirar preços. Entendi. Então, eu participei do finalzinho da licitação. Você já entrou na fase de licitação? Na fase de preço. Preço? Preço da segunda vez que o METRO pediu preços. A segunda? A segunda oportunidade. A segunda... Tem uma primeira... Que por algum motivo foi cancelada, acho que as empresas contaram o preço maior com a referência do METRO. Foi cancelada e teve uma segunda solicitação. Na fase de pré-qualificação? Eu não participava. O senhor não participou? Tinha algum diretor, algum gerente que participava dessa fase? Certamente tinha. Certamente tinha. Meu antecessor, meu antecessor foi o Paulo Tivek. O nome? O nome Tivek. O nome Tivek. É. Ele começou a entrar na clínica, mas ele é um antecessor na área de agência executiva, que cuidava da área de agência executiva, e que cuidava da área de agência executiva, Não sei se foi só eu, que chegou a um monte de agência executiva, que cuidava disso. Sim. Principalmente tinha o diretor, né? Quem é o diretor? Não sei dizer, talvez... Não sei se é o Antônio Kelson. A primeira fase estava em transição da empresa, tinha uma área comercial, tinha uma área operacional, não era comercial, passou o Benílio, passou o Kelson, não sei exatamente, não sei se quem é que estava nesse momento dele, esse período todo. Entendeu? Bom, já na fase que o senhor participou, na fase de preços, qual o acontecimento que o houve um pagamento de propina para o diretor do mérito? Após o processo legislatório... Antes disso, quando o senhor estava já ingressando e ganhando o contrato, foi feito um consórcio. Tinha alguma interferência da pessoa, dos diretores da gerência para formar um consórcio? Como é que era formado isso? O consórcio foi formado. Ele é formado lá na época da pré-qualificação. Ah, pré-qualificação. Então, na pré-qualificação, a documentação que é apresentada já é apresentada em consórcio. Certo. Então, teve uma negociação lá atrás, no qual eu participei, entre as empresas, para se formar um nome dos consórcios. Certo. Eu não sei nem para relatar como é que isso se deu. O senhor chegou e já era consórcio. Já era consórcio. Já. Porque já tinha sido habilitado... Os consórcios já haviam sido habilitados ou não habilitados. Os consórcios já tinham apresentado uma vez precação, que tinha sido negado pelo diretor, e eu estava na segunda vez já apresentado isso. Entendi. Entendi. Eu me sigo direto pelo que as empresas já foram formadas em consórcio. E o vetro considerou as pré-qualificadas. Ele não é habilitado. Não. Ele é só da base. Informação comercial. É só a base comercial. É. Então, voltando à questão do pagamento. É... Então, após o processo visitatório, eu não consigo lembrar exatamente se foi... É... Entre a abertura dos preços e a assinatura do contrato ou após a assinatura do contrato, eu não consigo precisar. Mas já não faz a licitação. Após a licitação. Após. 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 Após a entrega dos preços. Então, ter aberto os preços. Eu não lembro se foi entre essa fase e a fase da assinatura do contrato, se foi logo após a assinatura do contrato. É... Eu fui procurado por uma... Por uma pessoa do Rio de Janeiro, que não era. O meu nome era Caran. Ah, não era? Caran. É. É... Eu fui procurado por ele. É... Me avisando que ele tinha um compromisso. É... É... Que deveria ser pago ao almoço daquele prazer. É... É... Eu... De posto dessa informação. É um evento com a empresa. Na época, o diretor era um armado. O senhor era gerente? Era gerente. O diretor era um armado cumprido. Cumprido. É... 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 Um evento ali. É... O Brasil era uma pessoa... É... Ainda era o diretor do metrô. Eu não sei quando ele deixou de ser diretor. É... 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 Uma pessoa... Que tinha um estabilidade lá do diretor. De influência. Influência lá no mestre do clínico. É... Pessoa respeitada. E aí... Ele... 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 Ele aproveou que fosse feito os paralelos. Aí... O contrato foi suspenso. Pela... Pela... Tem uma denúncia da Folha, do cartel, etc e tal. Tá. O contrato foi suspenso. Pelo período. Depois foi retomado. E aí... Nesse período que ficou suspenso. Eu tive um ou duas... Dois contatos aqui no Brasil. Após... Dar um novo pagamento. Nesse momento ele deu. É... É... Para dizer que ele fez um tratado de acordo. Que ele iria fazer um novo pagamento. Mas precisaria ter a... Ter a efetivação da aula inicial. Na... Para que ele pudesse fazer um pagamento. Certo. É... É... Então... Delívia... Avisei que eu... Acabava que não tinha rumo... Deu um... Do bom... ... Gerar... A pergunta. Você teria que ser tratada de um contato de... De... De terceiro. De um fornecedor. Certo. É... Aí... O indivíduo o... Meu nome... O senhor disse... O senhor teve contato com o senhor, depois da informação da Andrade, do executivo ou direito da Andrade, não sei, que estava havendo uma solicitação de pagamento, o senhor teve contato com o Sérgio Brasileiro e chegou a conversar com ele sobre essa questão, assim, diretamente com o senhor, por exemplo, falando sobre o pagamento. O senhor falou com ele e ele disse que precisava do pagamento, entendi, disse que era para ele, chegou a entrar em detalhes, não sabe, era para ele, você dava para mim, não sei, não, entendi, mas e o que ele disse? Você disse que ele queria alegar o senhor por aqui esse pagamento ou não? Eu não tenho, eu não perguntei para o que ele era, porque eu não tinha muita relação com ele, eu tinha acabado de conversar com o Gênesis, então eu não tinha nada a conhecer, então eu não tinha muita afinidade. O senhor falou, o senhor falou, o senhor prefere para o pagamento, não tinha também, de um pagamento, e chegou a demonstrar, o senhor conversou com a questão da forma do pagamento, é isso? Isso, eu entendi, você foi a questão da forma do pagamento, e aí o senhor falou que voltou, voltou, que a Câmara não conseguiu pagar o dinheiro, e que a gente precisaria de um fornecedor de uma empresa para que pudesse gerar o que eu pudesse pagar, e assim que ele ia gerar. Eu me apresentava então na época, uma empresa chamada AVBS, eu entrei em contato com a AVPS, o Jumar, e compiei com ele aquilo que deveria. E ele que apresentou esse percurso? Eu não conheci o percurso, não sei. Me chamaram a quem? É o dono? Eu estou dono. É a BBS. É a BBS. Apresentada pelo Sérgio Brasil. Entendi. E aí? Aí eu comunhei com o João, queria para que ele mandasse o dinheiro para a camada, pedi para ele se calastrar dentro do sistema do nosso grupo de falecedores. Ele mandou o e-mail. Eu mandei o e-mail de volta para ele, pedi para que ele encaminhe a sua documentação que o presídio exige para se calastrar. Depois... Pode continuar.